E tipo assim, eu sempre, até é bizarro falar, sempre gostei muito de coisas de comer, assim, quem não gosta, né? Mas lá em casa a gente passava muito aperto. E de vez em quando, a minha avó, parte de mãe e tal, dava uma bandejinha de iogurte lá pra casa. Lá em casa éramos três filhos, né? Eu, Isabela e Rafaela. Minhas irmãs só gostam do iogurte de morango. Sacou? E na época a bandejinha vinha, tipo assim, dois de coco e quatro de morango. Nós somos três, então dá dois pra cada. Eu, como eu sempre gostei de tudo, qual que eu tinha que ficar sempre? O de coco, que é o que elas não gostam, né? Pra elas poderem também tomar a parada. Então, tipo assim, quando eu comecei a ganhar o dinheiro, mano, eu quis no supermercado e falava assim, pô, vou comprar iogurte de morango, eu quero morango, sacou? Eu quero Yakult, mano, até hoje, toda semana eu vou no supermercado, eu compro três, quatro trens de Yakult. Coisas que eu nunca pude ter na infância, que eu sempre quis, que eu gosto, hoje você consegue ter. E é bizarro isso, porque tudo parecia que era impossível. Você acreditava que era possível, mas era tudo muito distante. Você começa a ver que as coisas vão se aproximando e que cada vez você pode fazer o que você quer. Entendeu? Então, sim, eu acho que a maior conquista é você saber que as coisas estão acontecendo, que tudo que você quis ou sonhou é possível, que a compra que a sua mãe fazia com dificuldade, hoje você consegue fazer sem dificuldade.